A melhor chance de gol para o União vem aos 15 minutos de jogo e Batistinha desperdiça. O América aposta no contra-ataque e surpreende o União. Catanha puxa o ataque do União pela direita, tenta fazer tudo sozinho e pra fora. Os dois times voltam no segundo tempo buscando gol. O União é melhor no ataque. A bola sobra para Batistinha que faz de cabeça. 1 a 0. O América reage. Da bola da esquerda, um golaço de pezinho que deixa tudo igual. 1 a 1 é o resultado final.